E aí União faz Mano é sem caô Batendo punhenta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Vai raspar a cabeça dela sem usar barbeador União faz Mais uma do Raben Diz um pão de chás quanto eu meto ni você Mas é do lado da minha casa nessa porra Cala aí terça eles brotar cheio de cuncheão Eu pongo eles e você é união faz Bata um minuto Diga fluminense, mano, cumpa meu tiro Eu tenho maluca, papagraque nessa porra Descente, eu tô ao trem, bota a colina Que não dá na equipe de união faz Não fala nem no diário Bota fogo nesse tempo, mamãe no teu pau E pra tu namorar comigo Tô passando aço Tô passando aço Tô passando aço Tô passando aço